Eita, é o metralha dos gole, só mandelão Ela chegou pra mim e falou, olha te colocar o baile Do baile do 12, do 5 aqui aonde, meu bem Primeira direita do pega reta Vem com a teu fota, investigar no pás Primeira direita do pega reta Vem com a tua fota, vem com a tua fota Vem com a teu fota, vem com a tua fota Vem com a tua fota, vem com a tua fota Vem com a tua fota, vem com a tua fota Pode no meio da rua Red�cer Ora de puta que sai, puta de puta De puta serrada, não me brilhante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau